Ei, você que é fã de Attack on Titan e sempre que jogou seu Minecraft de celular ou pedro com modo de Attack on Titan, com titãs, modo Arkhamers e etc Fica até o final do vídeo que eu vou estar mostrando aqui pra vocês, vocês não vão perder nada, então eu conto com vocês até o final do vídeo, hein Vamos pro vídeo que é nóis E aí, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Curse Irmão, galera, dessa vez aqui trazendo mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, galerinha, vai ser um vídeo muito legal porque eu tô trazendo a melhor Adam de Attack on Titan, na minha opinião Sim, galera, não sou uma nova Adam de Attack on Titan, eu joguei, eu achei muito da hora, muito completa Eu vou mostrar pra vocês, então antes de começar o vídeo, você já deixa o seu like Porque dando o seu like, você me motiva a trazer mais e mais Adams, e eu sei que vocês querem mais Adams E já se inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque galerinha, ativando o sininho, você não vai ficar por fora de nenhuma Adam E eu sei que vocês não querem ficar por fora de nenhuma Adam, seja de anime, seja de heróis Então, galera, já comenta a próxima Adam que você quer que eu faça uma review Pode encher de comentário aí, de Boku no Hero, Jujutsu Kaisen, Naruto e etc E agora eu vou mostrar a Adam sem enrolação Galerinha, primeiramente, eu vou tá pegando aqui os itens que você vem quando você nasce, tá ligado? Você nasce com esses três negócios pra escolher a sua família Galera, eu vou tá escolhendo a família Jäger, só pra tá mostrando um negócio pra vocês Porque se você escolher a família Arkham, você não consegue virar Titã E eu quero mostrar virando Titã, então eu vou escolher a família Jäger, galera A família Jäger vem, na real, todas as famílias vêm com os mesmos itens Porque eu já virei todas as famílias e eu vou tá mostrando aqui pra vocês esses itens que vêm, galera Eu não sei pra que serve isso, nem isso Mas vem com essa comida e com esse negócio pra você treinar que ali tem o seu level Então conforme você for batendo ali, ó, você vai upando o seu level, tá ligado? E é isso Tem esses itens aqui que eu separei aqui pra vocês É, eu não consigo te dizer, né? Que é esses itens de ataque, que são o novo minério que tem aqui nessa Adam Não vou tá mostrando aqui pra vocês, que vocês já conseguem ver E vou tá mostrando esses itens aqui, tá? Galera, o legal do Arkham é que você consegue, ó Se liga, virar o modo ódio do Arkham, galera É o modo ódio do Arkham Pra quem não sabe, Levi e Mikasa tem Por isso que eles tem muita dor de cabeça E é isso, galera Também tem aqui, ó Vou tá usando aqui também Calma aí, deixa eu pegar aqui no inventário Pronto Equipamento 3D Porque com equipamento 3D, galera Olha que legal essa textura, ó Se eu vim aqui, ó, e toma Nossa, olha que lindo, galera Mano, olha que lindo E também dá com a espada, tá? Olha aqui Tem um titaninha? Tem um titan Vamos matar o titan, galera Vamos matar o titan Eu vou caçar esse titan Vamos lá, vamos lá Vamos matar esse titan Toma, ele já tomou esse dano aqui E vai Toma, toma Que eu já uso a espada Eu vou morrer O titan vai me matar Eu vou morrer Ai Eu vou morrer pro titan Mata o titan Mata o titan Matei, caraca Matei o titan, galera Nice Achei que eu ia morrer Também tem esse aqui Que já é da nova temporada Das últimas temporadas Não da nova, né? Que é que eles usam Pra derrotar humanos também Que é um antipessoal, galera Então, bem top mesmo E, cara Também tem uma espingarda Eu não sei se eu perdi a espingarda Tá, tem uma espingarda Que eu vou estar mostrando aqui Pra vocês, galera Tem a espingarda aqui também, galera E eu não sei quanto de dano Ela tira Mas eu vou testar aqui Nossa, ela tira muito de dano, ó Eu vou matar o titan rapidinho, galera Vou matar o titan rapidinho Só virando na cabeça Vai morrer rapidão Vai morrer rapidão E olha isso, titan Que engraçado, galera Pronto, morreu Matei o titan Bem da hora Bem da hora E, galerinha Agora eu vou estar mostrando titan Ó, porque é bom Vocês assistem até o vídeo Quem só assistiu os primeiros minutos Não vai saber virar titan E vai se lascar Pra virar titan Então, galerinha Mano, ó Vou entrar aqui até no game modinho Pra conseguir ensinar pra vocês Tá vendo que aqui Tem um negocinho de titã Perto do xizinho Você clica aqui, tá ligado E tem uma ajuda Ele ensina você a virar os titãs Olha aqui, ó Como você pode ver Eles ensinam você a virar titã E é bem difícil você virar o titã Mas eu vou estar ensinando aqui pra vocês Tudo certinho Pra vocês aprenderem a virar titã, galerinha Ó, primeiramente, galera Você vai ter que pegar a seringa Cadê a seringa aqui, ó Ó, a seringa normal Aqui, ó De titã E pegar esse titãzinho aqui, galera, ó Pra fazer assim, ó Vou até mostrar aqui pra vocês Que se você só tentar virar titã Aqui, ó Você não vai conseguir virar, ó Você não vai conseguir virar Agora se você usar a seringa E vir, você já automaticamente Vira o titã Agora, galera Também tem a seringa do Eren Eager Olha aqui, ó Eren Como você pode estar vendo Aqui, ó Toma aqui a seringa do Eren Pronto, tomei a seringa do Eren E agora eu posso virar O titã de ataque do Eren, galera Você pode estar vendo Que eu posso virar o titã de ataque Eu vou poder virar O titã colossal do Eren O titã fundador Também vai ter o Berserk, galera Olha aqui, ó Vou poder virar todos os titãs do Eren, galera Olha aqui, ó O Berserk Calma, deixa eu tirar esse daqui Opa Ah, pode crer Tem um tempo, né, galera Tem um tempo, ó Eu não consigo... Tá, eu não consegui virar Nossa, olha aqui Não, no real Não consegui virar mais Olha aqui Esse é o titã fundador do Eren É, galera O chato disso É porque você tem que ficar Com as seringas, mano Você tem que ficar com as seringas, galera Isso que é o chato, mano Você tem que esperar o tempo Pra virar outro Mano, mas tem... Mano, tem muito titã, velho Tipo, tem muito titã E eu vou tentar mostrar aqui pra vocês O máximo de titã possível Tá, eu vou estar mostrando O titã colossal Tá, ó O bestial, vai Vamos virar o bestial Vamos virar o bestial aqui, galera Porque o bestial é top, ó Tomei a seringa do bestial E agora toma Toma Viri o titã bestial Mano, eu não consigo nem enxergar, galera Mas, ó Eu tô como titã bestial Isso que é o chato da Adon Você tem que ficar... Não é chato É muito realista, né, galera Você tem que ficar tomando a seringa Pra você poder virar o titã Então, tipo Não acaba sendo uma coisa chata Mas é porque é uma coisa muito realista Você consegue fazer tudo, galera Tudo, tudo, tudo No seu survival, mano Se liga, ó Vou estar mostrando aqui pra vocês, ó Cara, eu não sei usar esse modo ainda, galera Tô aprendendo a jogar no modo PE Opa Ó, galera Pronto Se você vir aqui, ó Se liga Ó Pra me virar o primordial Nossa, ó O primordial Caraca E qual eu viro? O fundador Nossa, que da hora, galera Vamos lá, vamos lá Vou pegar aqui tudo, galera Vou pegar aqui tudo Ó, vamos ver se eu consigo fazer agora, galera Olha aqui Tô com o titã colossal do Eren Vamos ver se eu consigo fazer aqui Cara, se eu conseguir virar Ah, não vou conseguir, né Eu tenho que fazer alguma coisa Pra conseguir virar, mano Eu não sei se eu tenho que tomar alguma coisa Mas, galera É muito completinha essa arma, mano Tipo, ela é muito completinha Acho que eu tenho que tomar a seringa do... Eu tenho que tomar a seringa, né, galera Senão eu não consigo, velho Cadê? Seringa 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 Mano, é muito da hora Vamos ver se eu consigo agora aqui Pera aí Ah, nossa Eu sou o titã colossal do Eren Eger Certeza Certeza que eu sou o titã colossal do Eren Eger Caraca, galera Não sei nem onde eu tô Meu Deus do céu Como eu tiro isso de mim Ah, eu sou o titã fundador do Eren Certeza que eu sou o fundador do Eren Nossa, galera Nossa, muito da hora, mano Nossa, mano Caraca, velho Não consigo nem enxergar, mano Não consigo nem enxergar Galera, eu vou tentar virar aqui o titã martelo de guerra Eu vou estar mostrando aqui pra vocês Alguns titãs aqui que eu vou estar mostrando pra vocês Eu não vou mostrar muito Porque é muito titã, tá ligado? E o vídeo vai ficar meio chato Mas, ó Vou virar uma mandíbula Mano, olha isso Tem até o titã... Mano, olha isso Tem o titã Falcon, galera Vou ver se eu consigo virar o titã Falcon, mano Caraca, eu não sei nem como faz pra virar o titã Falcon, galera Nossa, velho Ó, o colossal já mostrei Tá, vamos ver Aqui, ó, titã Falcon Titã fêmea Ó, o primordial, mano Mandíbula Nossa, olha isso, galera Tem muito, mano Tem muito, titã Tem muito, tem muito Vai, vamos tentar virar primeiro o martelo de guerra Tá, vamos virar aqui o martelo de guerra E toma Tá, preula, galera Eu sou o titã martelo de guerra Eu não consigo nem enxergar Eu acho que eu consigo fazer alguma coisinha pra me enxergar, galera Mas, mano Caraca, velho Aqui, assim, ó Toma Tô me enxergando, galera Caraca, tá muito lindo, mano Meu Deus Tá muito lindo, galera Nossa, olha isso, galera A movimentação Vamos ver aqui o titã Falcon Toma Nossa, olha o titã Falcon, galera Meu Deus E ele voa, galera Isso que é da hora Ele voa, mano Caraca, muito top Deixa eu ver se eu entrar no survival Eu consigo voar, galera Porque o titã Falcon voa, mano Meu Deus do céu Ó, tô no survival Vamos ver se eu voo Eu voo! Eu voo! Nossa, tá muito massa, galera Nossa, essa Adam tá muito incrível Meu Deus Ó, titã primordial E toma aqui Tô com o titã primordial Caraca, bem top, mano Ó, tô com o titã primordial Deixa eu ver se eu consigo virar o primordial do Eren, mano Nossa, velho Tá muito... Meu Deus E o legal é que tá na fase atual do mangá, mano Então pra quem tá acompanhando o mangá Tá ligado que tá na fase atual, mano Cadê o primordial do Eren? Cadê? Aqui, ó O fundador, na real Toma, virei o titã fundador Nossa, agora eu não consigo ver, galera Porque ele é muito gigante, o fundador Meu Deus Olha o tanto de titã que apareceu Nossa, eu chamei todo mundo Nossa, olha o tamanho Meu Deus do céu, galera Nossa, tá muito top essa addon, velho Tá muito top, galera Nossa, tá muito top mesmo, velho Ó, virei a titã fêmea Cara, meu Deus do céu, galera Tá muito incrível, tá muito incrível Galera, pra não perder muito tempo É... O download tá na descrição antes de tudo, tá? O download tá na descrição antes de tudo Pra não perder muito tempo Eu vou usar só alguns spalls, tá? Eu vou spawnar todos os titãs pra vocês conseguirem ver Eu não vou spawnar esses ovos Porque são muito ovos Eu não quero que o vídeo fique muito longo, galera Tá, eu vou spawnar todos aqui, ó Ó, o titã de ataque Spawnei Ó lá, o titã encoroçado Toma Eles vão lutar Ixi, eles estão lutando Caraca, que da hora, velho Eles estão lutando Mano, olha que da hora eles lutando Vamos ver aqui Quem é esse? Ah, tá É outro titã de ataque, tá? Titã bestial Toma Ó o bestial, mano Caraca, o bestial tá sem braça Não, tá jogando pedra Caraca, que top, mano Que top Toma esse daqui Esse daqui é o do Betold? Eu acho que é o do Betold, galera E esse daqui é o do... Não, esse daqui é o do Armin E esse é o do Betold, galera Esse é o do Betold E esse é o do Armin Caraca, vamos ver esse Meu Deus Esse é o titã bestial do Eren Não, titã colossal do Eren Tá, preula Tá, esse daqui é o titã fundador do Eren Tá, o fundador Ele vem com um monte... É Meu Deus Ele vem com um monte de negócio Olha isso Toma Nossa, galera Tá preula, velho Muita coisa Esse daqui é o titã do Christian Eger Nossa, é muito, galera Nossa, é muita coisa Tá... Mas tá muito da hora essa Adam Tá muito da hora essa Adam Vamos ver mais se eles... Algum briga aqui Toma Esse titã aqui É o titã que leva as armas Muito da hora Esse é o último mandíbula, tá Nossa, o mandíbula Bem da hora Esse daqui é quem? Tá, esse daqui... Não sei qual é não, galera Ah, o da Ymir Titã fundador da Ymir, galera Da Ymir, pode crer Esse é o titã mandíbula da Ymir Toma Esse daqui é o titã mandíbula do Garniard Toma Esse daqui é o titã do Falcon Titã Falcon Tá, esse daqui é o titã primordial Tá, bem da hora Esse é o martelo de guerra Nossa, eles estão brigando lá, velho E esse daqui é o titã fêmea, galera Meu Deus Ficou muito top, galera Ficou muito top Mas eu não vou mostrar muito dessa Adam Senão o vídeo vai ficar gigante Eu não quero que o vídeo fique gigante, tá E galera, antes de tudo Eu quero pedir desculpa, mano Porque esse vídeo tá saindo no dia 7 Era pra ele tá saindo no dia 6 Porém eu fiquei sem energia Porque choveu muito aqui na minha casa Então eu não consegui gravar Não consegui... Na real eu consegui gravar Mas... Na real, sei lá, mano O que que tá acontecendo Eu não consegui gravar, galera E nem upar Então é isso daí Eu não consegui Eu quero pedir desculpa Se você assistiu o vídeo até agora, mano Comenta titã, tá ligado? Pra mim saber E cara, que top, mano Que top Olha essa Adam E o download tá aqui na descrição Junto com o link do criador Então passa lá no canal do criador Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clica no botão de gostei Se não for inscrito Se inscreve no canal, mano Porque se inscrever no canal Você não fica por fora De nenhuma outra Adam E comenta qual a próxima Adam Que você quer que eu faça review Então muito obrigado A todo mundo que assistiu Valeu Falou E tchau Fui, galerinha Até o próximo vídeo Tchau